Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui no canal Abel Joga de Ark Survival Evolved E hoje eu tô aqui na nossa pequena cozinha que eu fiz porque o vídeo de hoje é muito legal galera Vocês vão aprender a criar receitas customizadas, o que seriam? Seriam receitas com os próprios ingredientes que você escolhe e que podem aí dar um buff bem legal aí nos seus alimentos galera Então fica curtindo, já deixa teu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado ao apoio de todos vocês Bom gente, vamos iniciar então o que a gente vai precisar pra fazer estas nossas receitas customizadas Primeiramente, você vai precisar aqui do Cook & Put, tá gente? Que é aqui a panela, que é onde você vai criar as tuas receitas A gente vai precisar de bastante água também, até já peguei aqui ó, batei alguns odres Já vamos botar aqui pra pegar essa água que a gente vai precisar E alguns ingredientes pra fazer ela galera Então vai ser, é sensacional, vamos criar umas receitas bem insanas aqui pra vocês verem como funciona Eu cheguei aqui também cozinhando umas carnes, tem um carvãozinho Fiz uma pequena cozinha, gente ó, isso aqui eu faço porque eu acho muito bom Eu puxo esses canos com água aqui próximo da cozinha Por quê? Porque fica mais fácil da gente encher os nossos odres Porque na verdade a gente precisa bastante, olé, a gente precisa bastante do... Tá aqui junto com as duas coisas Ó, a gente precisa bastante de água pra fazer qualquer tipo de receita na cozinha Eu já tô cheio aqui, não precisa mais muita coisa não Mas eu vou puxar igual aqui É uma dica que eu dou, coloquem água Depois vocês vão ter o fogão que se abastece automático Daí vocês colocam água perto e ele vai encher de água Mas por enquanto no Cook and Polter aqui, é isso aqui Bom, vamos fazer as receitas Vai precisar de nota, gente Nos primeiros itens que tu aprende no jogo, ok? O que que tu vai fazer? Joga a nota aqui dentro da panela E agora, Bel? Fazer receita Apareceu aqui embaixo, ó Fazer receita, então Vai clicar Depois que tu jogou a nota lá E agora vem o grande momento, gente Aqui em cima tem que criar a receita Aqui você vai ter comida e bebida Pode escolher que tipo tu quer fazer, né? Na verdade é meio que... Mais pra bonito aquilo aí, tá? Comida e... Quer dizer, comida e bebida Beleza, e o que mais dá pra escolher, Bel? Dá pra escolher a cor aqui, ó O tipo de comida, ó Bolo Tem o sanduíche Tem essa tábua aqui com umas coisas estranhas E no refri aqui, na bebida Tem o copo Tem o copo plástico E a canequinha, tá? São três em cada um deles Aqui é só dois Dois nesse e três na cubica Beleza Aqui embaixo dá pra escolher a cor, ó Tipo, eu quero que seja... Vamos fazer um sanduichão agora Eu quero que o sanduíche... Não, seja amarelo E que a cor dois seja verde A cor três seja vermelha A cor quatro seja amarela Vermelha também Verde, ó A gente pode ir mudando a tonalidade de verde E que a cor cinco Seja aqui Marronzinha Vamos fazer então um sandubão, ó, gente Sandubão do Abelão Vamos acompanhando, gente Bem simples Aqui embaixo tem a descrição, ó Super sandu... Sanduíche O meu é americano Do Abel Beleza O que eu quero colocar nesse sanduíche? Eu vou colocar aqui então uma prime cozinhada É, galera A quantidade que vocês colocam faz diferença, tá? Quanto mais tiver Provavelmente mais fome vai... É... Vai ser... Preciso Mas tem que saber ponderar, né? Mais fome vai encher, na verdade Vamos botar isso ali O que eu quero botar? Quero botar também... Uma batata Colocar duas batatas E tô sem cenoura Tô sem cenoura agora Tô sem cenoura E quero colocar... Uma narco berry Beleza, gente Escolheu seus ingredientes Bota fazer receita Ó Vai dar um tempinho E vai aqui pro teu inventário Aqui o sandubão, ó Ele enche 32 de comida Ele enche 0.09 de estamina E enche saúde Aí, Abel, agora como é que eu cozinho? Olha, eu ia ser palavreado aí Como eu faço pra fazer Esta receita? Você vai colocar aqui Show Ó, aqui vai dizer o que tu precisa E vai botar pra queimar, gente Não tem segredo, ó Coloca aqui pra queimar Acende Opa E sai de cima da fogueira Você não pode ser tão burro assim Ó, e tá vendo aqui, gente? Ó, começa a produzir o sanduíche Joga ali de volta Enquanto tiver o material necessário Ele vai produzir Deixa eu jogar aqui, Abelão Ó, aqui ele tá faltando de novo Ó, carne e batata Ele falta os itens que precisa ali Vamos botar aqui Os itens que eu usei, né, gente? Aqui o narco berry E falta carne nobre Ó, vamos colocar aqui Ó, enquanto tiver aqui o conteúdo Ele vai tá produzindo Tá queimando Você tem o conteúdo Ele vai tá produzindo aqui o sanduíche Você vai poder comer bem de boa Eu vou desativar aqui o modo criativo Pra gente perder as coisas Tá bom? Deixa eu jogar um pouco de coisa fora aqui também Pra dar uma aliviada E aí você pode comer normal Como se fosse uma comida Porém, vai ajudar em outras coisas Ó, tá vendo? Vai ajudar em saúde Vai ajudar ali em estamina e comida E a bebida, gente Ai, ai, ai Vamos fazer agora um trago violento Vamos fazer aqui do lado o trago violento Vamos meter aqui a nota aqui dentro Fazer receita Agora sim A bebida ela vai ajudar na sede Vamos fazer um vinho, gente Um vinhozinho Número dois aqui eu quero que seja Um copinho amarelaço Olha aí, ó Vai ser o nosso vinho Vinho de Jesus Esse é o vinho abençoado, gente O vinho abençoado É, não aceita ali o acento, né? Beleza, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer então aqui com o Majorberry? Vamos lá Vamos fazer com 25 Majorberry Botar um limãozinho pra dar um gostinho, né? Dois limãozinhos vamos colocar junto E pra fechar Vamos colocar um pouco de Stimberry aqui Pra dar aquele brilho Vamos colocar aqui umas Umas 5 Stimberry Show Então, aí tem que dar aquela corzinha, né, gente? Também vamos botar aqui uma azulberry Tá pronto Fazer receita Criado Fica aqui, ó Vinho de Jesus Olha ali, ó Aumenta 15 de água Estamina 25 E saúde 13 Como eu faço pra produzir, Abel? Mesma coisa de antes Joga aqui Às vezes ele demora um pouquinho pra ir pra lá Tem que entrar isso aí Beleza Tá aqui, ó Só tem que jogar os ingredientes Ah, precisa de água, Abel Beleza Vamos colocar água Vamos acender E sair de cima de novo E vai começar a produzir Bem tranquilamente Deixa eu dropar isso aqui Não tem porquê Ó, não Tá faltando água ainda Essa água tá vazia Já secou Vou botar água cheia, né, gente? Se não, não adianta Vai começar a produzir O nosso vinho, ó Deixa eu passar pra lá E vai faltar algumas receitas aqui Faltou o quê? Faltou tudo, né? Mediaberry, limão Aqui Aqui Show de bola Já joga isso aqui fora Ah, já coloca aqui Drop isso aqui também Que eu tô cheio E falta o limãozinho Colocou os ingredientes aqui Steamberry também faltou Deixa eu dropar isso aqui Ó, ele vai começar a produzir Até acabar Galera, dá pra criar muita coisa legal Dá pra fazer muita coisa bacana E, gente, tem uma coisa que vai ajudar A qualidade dos teus itens Que é Habilidade de fabricação Isso aqui é uma habilidade que ela aumenta A velocidade que tu cria as coisas Porém, também aumenta a qualidade das tuas receitas customizadas Assim como pra produzir algumas armas depois com blue prints, gente Então, é muito interessante vocês fazer aí Criar as receitas Misturem comida Misturem frutas Misturem sementes Carne podre Narcóticos Tudo que vocês acharem Dá pra criar Olha só Eu tinha feito umas outras antes aqui Um bolo Esse aqui é o Como é que era o nome? O super bolo do abelão Esse aqui aumentava 64 de fome Ali, ó 150 comida Esse super bolão aqui também tinha 300 chintoberry, né galera? Então vocês podem juntar itens E fazer uma receita nova Justamente pra evitar de ficar carregando um milhão de coisa Um milhão de carne Leva isso Que vai demorar menos tempo pra estragar Ó, vou tomar meu suquinho E a comida vai te ajudar aí pra Pra Comer Óbvio, né gente? Mas é muito bacana Vocês podem então ir customizando Podem ir fazendo aí O rango que quiser E é uma coisa que eu vejo que São poucos que fazem Não vejo ainda Não vi nenhum tutorial Acho Nem eu sabia direito como funcionava Mas agora eu sei Que é bem básico Aí joga a nota lá dentro Mistura os ingredientes Faz uma comida Bem boa Em vez de ficar levando 100 mil frutinha Ou ficar levando 12 Waiters King Tu leva vários Vinhos aqui Ou como você Botou o nome da sua bebida Galera Espero que esse vídeo tenha sido útil Deixa teu like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal E deixa teu comentário aí Pra outros tutoriais Que vocês querem ver aqui no canal Galera que tá no celular Galera que tá no PS4 No Xbox É mais ou menos Tudo o mesmo padrão Só muda os botões de acesso ali Se ainda ficou alguma dúvida Na descrição Deixem aí Que eu vou estar respondendo Todo mundo Então é isso Um grande abraço Valeu Falou E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri